Galera, galera, vocês não vão acreditar, né, mas vocês estão ligados na luta do Alex Poatan contra o Adesanya, né, mano? Ele quebrou a moringa do Adesanya, que, segundo ele, era invicto aí da porra toda que ninguém derrubava ele, né, cara? Mitidão aí, Naruto Uzumaki, né? Só que o Adesanya foi lá, rapaz, e tortou o chassi do Adesanya, rapaz, e chocou muito, tá? E olha só, cara, ele tava mais de dois meses com o dedo lesionado, os ligamentos rompidos aí, Treinou duas semanas aí, cara, com o dedo imobilizado, não podia fazer nada aí Impressionante esse Alex Poatan aí, mano, e mesmo assim lesionado, foi pra cima, desceu a porrada cada murrão seco Porque onde bateu, nasce cabelo, mas não, viu? Ele tem exames pra comprovar, coisa que não precisa de tá mentindo, né, cara? Pra se promover nem é do tipo, né? Porque esse cara é bastante humilde, dá pra ver a índole dele, que é muito boa E ele, cara, deu uma zoada com o Adesanya ainda, que falou que depois de mostrar isso, é bem capaz do Adesanya não querer mais revanche Porque, pô, vai pensar assim, pô, o cara com o dedo estourado, me quebrou no meio, imagina com os dedos bão Você tá aí doido? Mas Alex Poatan é brabo demais, e olha só o coach dele, o Glover Teixeira, que também é outro pica da raça, dando uns pitacos aí, dá uma olhada Hoje eu tô de Uber, né, o cara não para, é 203-648, é, pode falar, pode falar, aí ó, pata, não para, velho Que isso, Uber? Aham, chão ou chão? Aí, ó, que isso, ó, aí, porra, aí vai ganhar umas estrelinhas, hein? Mas a gente passar a perda vai ganhar só duas estrelas É aqui, ó Aí, vamos que vamos, galera Quem trabalha, qual é o sonho, qual é o ditado? Quem trabalha, quem dorme sonha, quem trabalha conquista Chama Chama não Ó, o homem, o homem não para, o homem tá fazendo, o que você tá fazendo aí, Poatan? Contraste? É, contraste, né Ó Ei, ei, ó Tá gelada Um minuto aí Ah, um minuto, marcando É, 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 é gelo, hein Os caras são fora E olha só, aí, rapaz Pra quem não viu os trechos da luta aí, mano Esse Alex Poatan, realmente, ele é absurdo, né, cara Tem poucas lutas aí Já foi convidado pro UFC, tá no cinturão Ganhou o bagulho E quem vai falar que o cara não é bom, rapaz A luta começou, cara, bastante truncada Porque o Adesanya, realmente, ele é bravo, né, mano Ele bate muito bem, Slow Kick ali As caneladas dessa desgrama, hein, rapaz Onde bate, fica roxo na hora, rapaz O homem já tá uma desanimada Quando toma a canelada desse menino aí, rapaz Olha o tamanho da canela dele Parece mais uma antena de celular Você tá doido, rapaz É uma torre Onde bate, rapaz Hum, uma tabada Tá doido Mas, pro outro lado também, né, cara Ó, o Evergadura é praticamente igual dos dois O Alex Poatan também muito duro, cara Os dois, no meu humilde opinião São bastante ruins de Jiu-Jitsu, né Eu acho que eles são bem ruins Que nenhum dos dois são faixa preta de Jiu-Jitsu, né Então eles deviam treinar um pouco mais Porque, ah, se pegar um cara zica do pântano aí no Jiu-Jitsu aí Vai complicar a vida deles Mais doido é levar pro chão, né Porque já que não treinam muito Jiu-Jitsu aí eles sobrepõem com defesas de queda Wrestling, né, mano Então jogar esses caras no chão não é fácil, não Mas são pernudos, né Então se pegar um cara bom de queda é bem capaz de complicar Oita, assim, dele um heavy stress voador ali Caiu de curro trancado O Adesanya já levantou doido no mundo, né, cara E o Alex Poatan sempre encurralando ele, cara Dá pra perceber que ia dar merda ali, né, cara Porque o Adesanya sempre correndo pra trás ali E o Poatan pondo pressão Pra quem não sabe, ele já nocauteou uma vez o Adesanya, né No kickboxing, se eu não me engano, né Depois vocês comentam aí embaixo pra ver o que é mesmo Mas, véi, não adianta, cara Ô, o Alex Poatan tá meio um pouco acima, né Uns passos na frente aí do Adesanya no termo de trocação, né Porém que ele não anda pra trás, ele é bem duro, né Fica parado, parece uma parede, cara Você bate, cara, nem sente Mas nessa luta ele tava com o dedo lesionado, né, cara Ninguém sabia, lógico que ele não vai falar Que não é besta nem nada, né Mas imagina só, você lutar com os dedos rompidos aí Com o ligamento aí, com o trem inchado, incomodando Todo mundo já machucou o dedo, já sabe E olha só, rapaz, nocautão No telão pra vocês Bateu na ponta do queixo, caiu, levantou Mas o Poatan colocou pressão em cima E não deixou ele voltar Acabou a luta, mano Foi campeão do cinturão, mano De Deus, absurdo, velho Absurdo demais Todo mundo pirou o cabeção Hein, mano Comenta aí embaixo o que você assistiu, cara Você assistiu mesmo, você tem aí Comenta aí o que você achou na hora Você esperava por isso? Tamo junto, cara Até a próxima e fui